Salve rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje eu vou dar de presente ao meu irmão Um kit de freio novo pra bike dele Há um tempo atrás eu tinha dado uma bike pro meu irmão Ele gosta de empinar, gosta de dar rasteira, gosta de fazer tudo na bike Só que ele tava reclamando que o freio não tava muito legal Porque o freio da bike dele é aquele freio de plástico Então hoje eu vou dar de presente Um freio novo pra bike dele, ele não sabe, ele tá dormindo ainda E agora a gente vai lá na loja agora comprar E vamos ver a reação dele aí, qual vai ser quando a gente chegar com o kit de freio novo da bike e tal É isso aí, simbora Aqui é a bike dele galera Esse aqui é o freio, certo? Freiozinho de plástico Você vê que ele fica travando um pouco Mas são freios de disco, né? Freiozinho de disco, então vamos ver se a gente troca tudo aqui E ver a reação dele, simbora Eles disseram que tudo é fácil Mas adormecem no colo da vaidade E eu na virtude, vintage, na laja Que o plantio é livre, a colheita é a paz E o seu sair no brilho É que essa rua é meu edredão Não me dá do frio É que essa rua é meu edredão Cicatriz no joelho Cicatriz no joelho, vodka com fruta Isso tudo que resulta por toda a minha luta Eu doente e a cura é o remédio que surta Então metendo a disputa que essa vida é curta Entupido de campara e no frevo com as puta Aqui tá comprovado, eu não nasci pra responder pergunta Vai julgando minha conduta, provando que a culpa é de quem comanda De bermuda com sangue na luta E às vezes é de onda, eu acompanho meu surto Chafando no abandono e vomitando no luxo Eu rio de os malungos que da escola foi expulso de paposa Rapaziada, chegamos aqui na loja já Aqui na loja de bike Aqui na bola bike pra pegar Os freios aí da mãe do bike meu irmão Galera, essa bike aqui já foi minha já Quem me acompanhou aí no Instagram Sabe que essa bike aqui era a minha Acho que ainda tem foto minha lá com ela no Instagram Show aí, top Chegando aqui galera, vamos falar com esse rapaz aqui Wendel, bola bike aí Top demais, recomendo, viu Cara, show É isso aí, tá aqui o Kidzinho de freio já da bike Do meu irmão Tudo novo Vou botar tudo novo aí Tá show de bola Vamos embora Sim, rapaziada, já estamos aqui em volta já Tivemos dado, temos uma mentalidade Vamos ver aqui agora pra gente fazer reação Louquinha, vem cá É o seguinte Fui ali agora Sempre Olha aí Pra você Hein Ah Rapaz Que é isso? Lembra o que você tinha pedido? É Aí Pega o outro macho, não é só um lado não É o pá né Tá com um juntinho aí, todinho pra você Massa Padre aí Bora Vamos botar na bike aí Fazer um 20 talando também né O que você acha? Top E aí, show? Show É isso aí rapaziada Esse foi mais um vídeo pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Meu irmão Já tá ali Bolindo ali na bike Vem aí Vou fazer um vídeo aí Mostrando aí também A gente colocando aí Os monedas novos aí na bike Do meu irmão E É isso aí Espero que vocês tenham gostado Já vai deixando seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito E já tem o sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo Hein galera É nóis, tamo junto Valeu Fui